E hoje a Série C conta com três artilheiros, todos com sete gols, Edson Carios do Ferroviário Pipico do Santa e um jovem conhecido nosso lá da Águia de Seramirim, cria do Globo, Né Gueba já chama a atenção de clubes da Série A. Habilidade, agilidade e boa finalização. Essas são características que definem muito bem o atacante Né Gueba de 19 anos. Cria do Globo, o atleta hoje é um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro com sete gols e está na mira de grandes clubes. Tive a oportunidade esse ano de começar jogando na equipe profissional e estou me destacando graças a Deus, trabalhando forte. O meu objetivo é chegar no time grande. Apesar do momento na Águia de Seramirim não ser um dos melhores, o jovem artilheiro desfruta de uma boa fase, especialmente por causa da sua pontaria, já que marcou contra o Ferroviário, Confiança, 13, Botafogo, Santa Cruz e Náutico. E o diferencial dele é na hora da cobrança de falta. Treino bastante bola parada, 10 chutes por dia. Graças a Deus no jogo está me abençoando. Natural de Seramirim, o atacante Né Gueba já viveu muitos momentos com a camisa do tricolor. Afinal, chegou na equipe aos 13 anos, foi ganhando destaque, espaço e hoje é uma das principais peças no time titular de Igor César. Com tanto reconhecimento, ele já sonha em alçar voos maiores. Deixando aí para a diretoria do Globo decidir, normalmente estou focado aqui com o Globo, fazer um belo campeonato e quem sabe na final da Série C procurar outros rumos. Com o contrato com a Águia de Seramirim até 2021, por enquanto o foco de Né Gueba ainda está na Série C. E no próximo, o adversário. Vamos focar no 13 e quem sabe conquistar um ponto lá.